E aí galera, beleza? Pra quem gosta dessa câmera, mano, vou fazer uns videozinhos aí pra vocês, hein? Estamos aqui no estado do Ceará, na BR-222, estamos a 160km de Fortaleza, vinculado de Teresina, a estrada tá boa, tá tranquilo, tô passando aqui pra cidadezinha, que eu já vou dizer o nome que não quer, que eu não sei. Hoje é dia 11 de junho, 11 de 6 de 2015, são 11 horas e 41 minutos. Quero agradecer a todo mundo aí que compartilha o vídeo, que comenta, que dá sugestões, o intuito desses vídeos aí é mostrar um pouco da vida do caminhoneiro na estrada, o meu estilo, né? Tem vários outros caminhoneiros que trabalham com outros estilos, trabalho em pedreira, nosso trabalho com ônibus urbano, com banho escolar, pra mim é tudo estradeiro, tá atrás do volante é estradeiro, taxista, galera do turismo, ônibus de turismo, galera do ônibus urbano, pra mim é tudo, tá atrás do volante é tudo da casa. Itapaxé, Itapaxé, Itapipoca e Fortaleza, vai pra frente aí, aqui, rapaz, depois eu vejo ali o nome da cidade pra vocês aí, muito calor, 35 graus, um calor muito forte, que estão passando aqui nessa área, aqui dá acesso pra Irausuba, Irausuba e Irausuba. Tô fazendo esse vídeo aqui pra agradecer a todo mundo, o intuito do canal, o intuito da minha comunidade no Facebook, é passar pra vocês um pouco do dia a dia, do estradeiro, do meu estilo, tenho vários estradeiros que trabalham de outros estilos, muitos trabalham de noite, de madrugada, entreguem o mercado, entreguem na cidade, com três quartas, galera, três quartas aí, muita gente boa, você tá acompanhando aí, pessoal pediu, vou mandar um abraço pra galera, três quartas, três quartas é aqueles caminhões pequenos, viu galera, pra quem não sabe. Pessoal do ônibus, ônibus turismo, ônibus urbanos, porteiro, só que trabalha nas logísticas das empresas, nos microempresários, tem muita gente que curte aí, não tem, não tem ligação nenhuma com o caminhão, mas é apaixonado pela estrada, é apaixonado por viagem, o intuito do canal é mostrar um pouco das nossas estradas, das dificuldades, das coisas boas, das comidas, do nosso país, eu rodo por todo o país, já rodei muito no Mercosul, Chile, Argentina, Patagônia, Terra de Fogo, fui até Iquique já no Chile, já subi a Cordilheira dos Andes, já travassei o deserto Atacama, já andei por tudo que é canto, já dei umas dez voltas do planeta Terra, se for contar em quilômetro, se não mais. Agora estamos aqui no Nordeste, agora estamos no Sul, já passei lá no Maranhão, descarreguei um pouco lá, descarreguei um pouco em Teresina, descarreguei em Fortaleza, daqui a pouquinho estamos indo para Recife, vamos para o Sul, do Sul, vamos para outro lugar, e essa continuidade. O intuito do canal é fazer amizades, mostrar a estrada, mostrar o dia a dia, o nome já diz, é diário de bordo de um caminhoneiro, é meu diário, é o que eu passo na estrada, e alguns companheiros passam também, e não existe objetivo nenhum além disso, não existe objetivo em lucrar, não existe objetivo de fazer apologia a algum tipo de idealismo, política, religião, raça, credo, não tem nenhum tipo de concepção desse tipo de coisa nos meus filhos, não há discriminação, não há racismo, não há nenhum tipo de focado em uma coisa específica, que seja prejudicial para as pessoas, é um vídeo, os vídeos são instrutivos, tem muitos vídeos no canal aí que é para instruir as pessoas que começam a viajar, o vídeo conta um pouco do dia a dia de quem é da estrada, quem gosta de viajar, quem gosta de caminhão, gosta de carro, gosta de moto, gosta de estrada, quem quando nasceu aí, a mãe levou a pôr de companhia e surge diesel aí, nunca mais saiu da pedra, ele grudou aí, é diesel nas veias, pressão no pé, turbinado, estamos seguindo o caminho, a vida de estrada é essa aí, eu quero mostrar no meu canal para todo mundo que não precisa ser um louco alucinado para ter amizade, para ser destacado entre os outros, não precisa dar quebra de asa, não precisa ser irresponsável, não precisa ser mal educado, não precisa xingar para você poder fazer amizade, cativar as pessoas, cada um faz da sua vida o que quiser, não tenho nada contra, absolutamente nada, só peço a todo mundo que cuide da sua vida, cuide da vida dos outros, seja educado, responsável, e o resto é resto, cada um faz o que quer, só não gosto que faça as coisas que prejudiquem os outros, pois a vida é de cada um, cada um trabalha como quer, eu trabalho dentro da segurança, trabalho dentro de uma harmonia, trabalho num estilo diferente, e como eu já comentei com alguns amigos que eu conheci que eram virtuais, às vezes o que é bonitinho, certinho, quase ninguém gosta, o pessoal gosta mais de coisa errada, tem muita gente que curte só o que é errado, então, aquilo ali dá bastante mídia, eu não procuro isso, eu procuro passar só o meu dia a dia, não ter objetivo nenhum, do nada, faço os vídeos para me distrair, mostrar um pouco para vocês, contar um pouco de história, da vida de estrada, o que a gente passa, o que a gente vê, o objetivo que a gente tem é isso aí, mostrar as paisagens, os lugares que a gente vai passando, o dia a dia, a frequência com que a gente fica na boléia aí de 12, 13, 14 horas, 16 horas, 18 horas, dia, sábado, domingo, feriado, dia das mães, Páscoa, Natal, Ano Novo, dia de aniversário dos filhos, dia de aniversário das esposas, dia do teu aniversário, você não vê uma festa, você não vê um bolo, você não vê nada, nosso mundo, isso aqui, isso a gente passa para vocês, faz com muito carinho, faz com muita atenção, procura sempre dar o melhor que tem. vídeos assim, ó, motorista assim, que anda certinho, não dá muito ibope não, galera, isso aí é o pessoal, só gosta de bagunça na estrada, tem muita, estou falando muita gente, gosta de bagunça na estrada, gosta de, 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 fantasiar o mundo, que não existe na realidade das estradas, essa fantasia que muitos veem, é em alguns vídeos, alguns clipes, algumas coisas, isso aí é uma ilusão, isso aí se acaba, é modinha, se acaba logo, é só um tempo, a real vida do estradeiro é o que eu levo, e que muitos parceiros aí, ó, levam trabalhando, levando o pão para casa, trabalhando com segurança, respeitando todo mundo, sendo educado, procurando sempre uma forma de interagir com os amigos, procurar sempre fazer amizade, ser educado, porque quando você faz uma coisa errada e coloca na internet, aquilo dá bilhões e bilhões de acessos, não sei o que ganha com isso, agora quando você dirige bem certinho, assim ó, só, só a nata, só os bons, não parece, porque coisa certa, é muito fácil, ninguém quase quer assistir coisa certa, muita gente quer ver desgraça, cagada nas estradas, é, violência, mal educado, xingando os outros, botando a vida dos outros em perigo e risco, isso aí o pessoal, tem uma galera aí que gosta desse tipo de coisa, não é meu estilo, não trabalho dessa forma, não trabalho com risco, não trabalho com coisa que não seja segura, não dirijo com sono, respeito todo mundo, cuido do material, cuido do meu caminhão, procuro sempre trabalhar dentro da regularidade, dentro dos limites do corpo, dentro dos limites da máquina, procuro interagir com os amigos, fazer bastante amizade, ó os piados pegando o vácuo ali, ó, eu dizia que ia pegar o vácuo do caminhão, muito massa, moleque, moleque, né, sempre querendo algumas coisas, então galera, o meu estilo de vida é esse aí, ó, às vezes tem muita gente que não gosta, me chama de apestados, fala que os vídeos são chatos, fala que os vídeos são repetitivos, fala que o vídeo é maçante, que o propósito meu aí é lucrar com isso, não tem nenhum propósito com isso, tem só propósito de fazer amizades, e mostrar pra vocês o dia a dia, se os vídeos são chatos, se os meus vídeos são maçantes, é pra vocês sentirem na pele, na pele, que a vida de caminhoneiro é essa aí, ó, dificuldade, tem essa liberdade, mas é que eu sempre digo, a liberdade é o que me prende, é tanta liberdade que você fica preso nela, então a gente não tem uma vida social, física, com as pessoas, vive na virtualidade, hoje graças a termos a internet, pra divulgar as coisas da gente, e, infelizmente, pra quem não gosta, o meu estilo de dirigir, o meu estilo de profissionalismo é esse, se a pessoa não gosta de segurança, não gosta de direção defensiva, direção econômica, pode mudar de canal, que isso aqui não é o canal certo, não, aqui infelizmente, ou felizmente, é um canal de responsabilidade, errar, a gente erra a todo momento, e aprender, a gente aprende a todo momento, não sou um cara perfeito, cometo vários erros, procuro sempre estar me corrigindo, já passei grandes apuros na estrada, e o objetivo é, é passar um pouco da dificuldade, gostar dessas lindas paisagens, lugar bonito que a gente vê na estrada, e, o que é o dia a dia de um caminhoneiro, o meu estilo, é um estilo diferente de muitos caminhoneiros, trabalho na madrugada, trabalho na pressão, trabalho na carga horária, trabalho no limite da máquina, trabalho com caminhões velhos, trabalho com dificuldade de frete, dificuldade de tudo, então, o meu estilo, talvez seja um pouco mais diferente, trabalho mais na tranquilidade, sem pressão, não tenho objetivo nenhum, assim, de, mostrar que a vida da gente, é uma tranquilidade, mas também a gente não mostra, que, é tão fácil assim, não tem muitos parceiros, que curtem a vida de estrada, ou se trabalham com ônibus, ou se trabalham com, com táxi, outros trabalham com, com van escolar, para mim é tudo estradeiro, os taxistas, os ônibus de urbano, ônibus de turismo, ônibus de rodoviário, de linha, que fica aguentando a galera aí, os 40 reda linha, só o câmbora fria, cegonheiro, barriga de aço, todo mundo que tá na estrada, cada um tem um estilo, cada um trabalha de uma forma, o meu estilo, eu procuro sempre trabalhar, dentro da segurança, procuro passar um pouco, da responsabilidade, quero que, gostaria que todo mundo, passasse um pouco, de segurança para os outros, faça um vídeo, faça um depalpite, faça um spray para as pessoas, que você sabe fazer de bom, passe para os outros, para que as pessoas, vejam esse tipo de coisa, tô passando aqui pelas montanhas, BR222, 222, do estado do Ceará, tamo vindo de Terezinha, tamo quase chegando em Fortaleza, daqueles 130 quilômetros que tá aí, tamo em Fortaleza, tamo vindo de Terezinha, hoje dia 11, do 6 e do 15, interagem, com a gente, o meu canal aí, o propósito, é eu me distrair, me divertir um pouco, passar para vocês, um pouco da, da vida que a gente leva aí, longe de casa, longe da família, longe dos entes queridos, e a gente vai sempre passando, um pouco aí, para vocês, como que é, a vida de estradeiro, ajudando quem tá começando, para ir para a estrada, quem quer ir para a estrada, mostrando como que é a nossa vida, o dia a dia, e, tudo de bom aí galera, um abraço, espero que vocês curtam o vídeo aí, que vão postando, e? tchau,